O Brasil é o único país que não fez justiça de transição na América Latina. Justiça de transição, a Comissão da Verdade cumpriu um papel fundamental, mas essa verdade não virou justiça. Nós não tivemos a punição aos torturadores, agentes públicos e privados que financiaram a ditadura civil militar de 21 anos, que matou, desapareceu, torturou 434 pessoas, segundo a Comissão da Verdade, que vitimou 8 mil indígenas, ou por negligência ou por violência direta do Estado, que aposentou milhares de pessoas, que teve violação de direitos a bebês, crianças e adolescentes. E a ausência de justiça de transição também é uma história que não é contada. E toda a memória nos serve para homenagear os que lutaram antes de nós, também serve para que a gente possa conhecer os nossos heróis. Mas também para que não se repita no presente ou no futuro. E essa ausência de justiça de transição está cobrando caro, agora, em pleno 2019. Está cobrando caro de um governo que é inimigo das liberdades democráticas, que é inimigo da Constituição de 88 e que é inimigo da civilidade, da humanidade e de qualquer sentimento de empatia. De empatia. Por aqueles que não puderam sequer enterrar os seus mortos da sua família. Então, como no caso do Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, e que foi uma das vítimas das últimas declarações absurdas do presidente, que comete e que concorda com crimes contra a humanidade. Mas isso todos nós sabemos. O problema é como resistir nesses tempos. Eu tenho a impressão, e quero concluir por aqui, que é preciso, claro, aquela ideia de cobrar do parlamento o seu papel histórico. E isso independe de posições políticas ideológicas. Nós vamos ter várias brigas, mas é preciso que o parlamento e que vários parlamentares se manifestem sobre o que tem acontecido. O avanço na legislação e a tentativa de, enfim, acabar com as liberdades democráticas. E é preciso também apostar na luta social e na necessidade de ninguém soltar a mão de ninguém. Eu tenho a impressão de que a luta dos estudantes do dia 13 de agosto, a luta em defesa da educação, a luta em defesa do pensamento crítico, também tem uma centralidade. Num governo que tira do INPE quem fala a verdade sobre o desmatamento, que bota na gaveta uma pesquisa da Fiocruz, porque não é o que eles querem ouvir da Fiocruz, que vota com países como a Arábia Saudita, no que diz respeito a mulheres, nas resoluções de direitos humanos da ONU, e ainda quer ter a cadeira de direitos humanos da ONU, num país que tem um presidente que diz respeito os mortos e torturados da ditadura militar, e ainda mente sobre isso. Então, eu tenho a impressão de que a cada passo que eles não dão, é preciso que eles não deem esses passos, é preciso ter trincheiras, para que eles não avancem em relação às conquistas da Constituição de 88 e das liberdades democráticas. É preciso unidade de ação para defender aquilo que está lá, e é muito importante o movimento que os ex-presidentes da OAB fizeram frente ao Supremo Tribunal Federal, nós temos que discutir o que nós vamos fazer, nos organismos internacionais de direitos humanos, o que nós vamos fazer em relação a uma série de cláusulas pétreas que estão sendo barbaramente rompidas pelo presidente da República, e ao mesmo tempo, como nós vamos cada vez mais fortalecer as resistências e ter essa ideia da necessidade de apostar nessa juventude, que, felizmente, segue lutando. Já fez um tsunami no dia 15 de maio, fez uma bela manifestação no dia 30 de maio, semana que vem é novo dia de mobilização da juventude, das mulheres camponesas, das mulheres indígenas, e é preciso que tenha essa luta na rua, para que a gente possa alterar a correlação de forças, construir uma nova alternativa política, e vencer o mais rápido possível esse período de trevas que nós estamos vivendo no Brasil. e vencer o mais rápido possível.